Música A reforma da Previdência será uma das primeiras matérias na pauta do Congresso Nacional após o recesso parlamentar. Para provar a PEC, o governo federal terá que convencer até parlamentares da base de sustentação. A polêmica reforma da Previdência pode acabar não sendo aprovada. É que até os deputados da base de sustentação do governo Temer estão recuando. No final do ano passado, o governo federal precisou fazer uma manobra para conseguir aprovar a admissibilidade da matéria. Como os deputados da Comissão de Constituição e Justiça não chegavam a um consenso, mesmo depois de 10 horas de discussão, por determinação da Presidência da República, os deputados contrários à reforma da Previdência foram substituídos às 3 horas da madrugada. Só assim passou. A coisa virou uma bola de neve. A cada dia, a base do governo sofre nova baixa. Mais recentemente, o deputado Alberto Fraga, do Democratas, se posicionou contrário. E o vice-líder do governo, o acriano, o Ernest Rocha, do PSDB, usou a tribuna da Câmara para manifestar publicamente seu voto contrário à matéria e à disposição de lutar contra a reforma da Previdência. Eu acredito que o governo tentou resolver o problema da Previdência acabando com os aposentados. Então, eu mesmo sendo vice-líder, mesmo sendo da base, eu não posso tentar resolver ou apoiar uma iniciativa de reforma que começa por baixo, cobrando dos pequenos. Esquecendo que nós temos aí bilhões de dívidas com a Previdência de grandes empresários, de clubes de futebol, que não são cobradas. Nós temos aí a discussão dos grandes salários. É impossível se cortar dos pequenos enquanto nós temos aí membros do Judiciário, do Ministério Público e até mesmo dos poderes, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, ganhando aí 100, 200, 300 mil reais. Legenda Adriana Zanotto